Vamos, então, ao último item da pauta de hoje, o de número 9, processo 48.500.0050.99.2017.88, que trata da proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o estabelecimento dos limites para os indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DECFEC, da CELGO Distribuição SA, CELGOD, para o ano de 2018. Relator, diretor Reive Barros dos Santos. A audiência pública 33, 2017, na modalidade de intercâmbio documental, foi instituída com vistas a colher subsídios para alteração da data da revisão tarifária periódica da CELGO, de 22 de outubro de 2017 para 22 de outubro de 2018. Na 35ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL, realizada em 19 de setembro de 2017, como resultado da referida AP, foi celebrado o 7º termo aditivo ao contrato de concessão, 63 de 2000, com o objetivo de alterar a data da revisão tarifária periódica da CELGO, e, na mesma ocasião, a diretoria determinou à superintendência de regulação de instituição SRD que tomasse as providências necessárias à instauração de processo específico para o estabelecimento do limite DECFEC da CELGOD para o ano de 2018, com a abertura da audiência pública. Com esse propósito, a SRD emitiu nota técnica 100, em 27 de setembro de 2017, na qual apresenta os procedimentos, a metodologia utilizada e proposta para o estabelecimento referido aos limites de desempenho em continuidade. O processo foi encaminhado à diretoria, sendo a mim distribuído em 28 de setembro de 2017, é o relatório. Geralmente, o processo de definição dos limites para os indicadores de continuidade para a concessionária de distribuição é instruído, paralelamente ao processo de revisão tarifária periódica da respectiva empresa. Mas, no presente caso, em função do adiamento em um ano de revisão tarifária da CELGOD, foi necessária a definição de referidos indicadores para a CELGOD de forma excepcional somente para o ano de 2018. E, para o estabelecimento do limite, foi utilizada a metodologia em vigor apresentada na nota técnica 102 da SRD. Os resultados advindos da aplicação da metodologia apresentados a seguir são valores iniciais advindos de um modelo matemático. E, por essa razão, os mesmos são disponibilizados em audiência pública para análise e contribuição da sociedade. O gráfico 1 apresenta o histórico de apuração e os limites globais propostos para a empresa em relação aos limites globais propostos para o ano de 2018 e uma redução consiste em 2,36% do DEC e 4,08% do DEC. Então, na tabela a seguir, temos um histórico de apuração do DEC e do FEC desde 2009, com 2016, incluindo já os valores apurados para 2017 até 2018. Portanto, há uma proposta de uma trajetória descendente desse valor, de tal sorte que os valores apurados em 2017 chegariam em 4,01% para o DEC como limite e 11,51% para o FEC como limite, chegando a 2018, com 13,68% para o DEC e 11,04% para o FEC. Para avaliar a consistência dos limites globais da CELG, há presença nos gráficos 2 e 3, uma comparação com os limites de outras distribuidoras, com mais de quase 100 mil unidades de consumidoras na região centro-oeste. Observa-se que os limites propostos para 2018 são consistentes, como já observados por outros concessionários, a distribuição da mesma região. Então, aqui temos as empresas que são, percebam que os valores da CELG ficam abaixo, eu acho que seria o terceiro valor, é quase que na linha intermediária das consumidoras que foram comparadas com a CELG, e a CELG, a CELG, a AMS e a AMT. Com relação ao FEC, a mesma coisa. De tal sorte que a violação aos limites dos indicadores individuais DIC, FIC, DIMIC e DICRE resulta em compensações às unidades consumidoras afetadas. A tabela 5 apresenta os valores pagos e os números de compensações efetuadas pela CELGD no período de 2012 a 2016. Portanto, nós observamos que em 2016 nós tivemos um patamar de número de compensações equivalente ao 2012. Com base na manifestação da SRD, entende-se que o limite indicador de DECFEC, ora proposto para a CELGD, está de acordo com a regulamentação vigente, sendo pertinente, contudo, submetê-los ao crivo da sociedade mediante a realização da audiência pública. Considerando que os limites devem estar em vigor já em janeiro de 2018, propõe-se que o período de contribuição da AP seja de 30 dias, conforme previsto no artigo 17 da norma 0101 da ANNEL. Diante do exposto recorto de processo 42500-005099-2017-1888, voto por instaurar a audiência pública com período de contribuições em 19 de outubro de 2017 a 17 de novembro de 2017, na modalidade de intercâmbio documental, por obter subsídios e informações adicionais para definição dos limites indicadores de DECFEC para o ano de 2018 da CELG. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por instaurar a audiência pública com período de contribuição entre os dias 19 de outubro e 17 de novembro de 2017, na modalidade de intercâmbio documental, para obter subsídios e informações adicionais para definição dos limites dos indicadores DEC e FEC da CELG-D para o ano de 2018. E esse, então, era o nosso último item da pauta. Portanto, declaro encerrada essa 39ª reunião pública ordinária da diretoria. Uma boa tarde a todos. DECFEC para o ano de 2018 da CELG-D para o ano de 2018 da CELG-D para o ano de 2018.